E agora, eu vou ter que me apresentar, aliás, vocês vão ter que se apresentar, porque você disse que não deu tempo, né? Vocês vão ter que se apresentar ao vivo aqui pra nós. Tá tudo bem? Como é que estão os amigos? Ó o que eles trouxeram aqui. Juninho, dá pra pegar? Dá pra pegar, Marcelinho? Dá uma olhada, mostra isso ali, ó. Mas isso, pode segurar assim. Medalha de prata e tem aí essa participação, deixa eu ler. É o 2023 Panam, né? O Open Water Polo Championship, meu Deus do céu, tá tudo em inglês. Ou seja, é aquilo que foi conquistado, até porque, só pra lembrar pra você, até o dia 8 agora do mês de abril, ah, é BDA de novo, né? A Sheila tá aqui, a Sheila tá sempre com vocês, né? Não deixa ninguém desamparado? Não. E a... como? A Jana, a Janaína. A Janaína é outra também, né? Outra. Jana Grossi. A Jana Grossi é outra que não deixa o pessoal desamparado. Tô recebendo aqui, como é que é o nome do amigo? Fernando. Fernando, Fernando, obrigado por ter vindo, tá? O Fernando é da equipe... Sub-17. Sub-17. E a... Kêmely do adulto. Kêmely do adulto. A Kêmely, eu já entrevistei você, Kêmely. Já. Algumas vezes, inclusive. Sim. É que a minha memória não tá ajudando bem. Fala um pouquinho pra mim. Vou perguntar primeiro pra Kêmely, tá? Como é que foi viver uma atmosfera bacana dessa? Um evento dessa envergadura Canadá-Estados Unidos e todo mundo veio com o time voando. Movimentou a cidade inteira. Como é que foi viver isso, Kêmely? Sim, foi gostoso, né? Jogar nessa cidade foi com mais prazer. Entendi. E os jogos todos complicados? Sim. Tipo, tinha mais o Peru ali, que era um time mais fácil, assim, da fase, só que aí depois... Teoricamente, né? É, teoricamente. Porque acaba complicando, né, Kêmely? Sim, sim. Se a gente não entra focado, acaba complicando. Canadá e Estados Unidos, são os bichos papões que vieram pra cá? É. Bastante forte. Eles treinam mais, né? Mais tempo juntos. E aí eles acabam sempre mais ganhando mais vantagem. Então, o time americano parece que é uma coisa impressionante, né? Bom, fato concreto é que o Brasil, o Brasil evidentemente representado em grande parte pela NBA, o Brasil no masculino e no feminino, adulto, conquistou, né? As duas equipes conquistaram vagas pro Mundial, que agora em julho, no Japão. E o Sub-17 não, né? Não. Pô, o Sub-17 não, ah, que maldade. Tinha que levar uma molecada também, não? E no Sub-17? O bicho também pegou, hein? Sim, pegou. Contra os Estados Unidos também, deu uma pegada ali bastante forte. Canadá também. Mas já Venezuela e Colômbia... Teoricamente mais fácil, né? Agora, me conta uma coisa. Eu quero que os dois me contem uma coisa, assim. A gente viu, eu estive lá, até fazendo reportagem, né, Sheila? Inclusive, falando com a Jana e com a própria Sheila, a comissão de arbitragem, ali naquele caso, até a gente brincou, né? Brincamos de maneira séria, se é que dá pra dizer assim. Uma comissão de arbitragem meio que intercontinental. Sim. Porque o couro come pra valer, em um torneio dessa entrega. O pessoal que vem de fora, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, pega muito, porque cada lance duro, aí você fala, ah, Colima, no polo aquático, sim, cada lance duro. Pegou, não pegou? Vamos começar com o que? Pegou, elas são bem mais fortes, fisicamente, bem mais fortes. E o que elas, o que tipo de estratégia? Porque ela vem meio por baixo d'água, né? Isso. Na tentativa de enganar a arbitragem. Isso, sempre tem uma técnica ali, mas que a arbitragem também já tá ligada. Já tá atento, né? Isso. Porque tanto que eles ficam, né, Sheila? Eles ficam ali numa plataforma e eles estão numa altura, eles estão bem mais altos em relação ao nível da piscina, pra pegar mesmo. Isso. E aí, a molecada? E aí, no caso dos homens? Quem que foi o mais complicado no quesito força? Ali tem o, dos Estados Unidos, tem o Dodge, né? Que é o número 10, dos Estados Unidos. Ele é bem forte ali, nada muito. E ele também nada... ele joga contra a seleção adulta dos Estados Unidos. Então, é bem complicado jogar ali com ele, que ele tem um pouquinho mais de... Por isso que falta acontece toda hora, né? Sim. A gente vai... é questão do hábito e da profissão. A gente vai se inteirando e começando a entender um pouco, minimamente, o polo. E aí, a gente vê que tem falta toda hora. É porque usa esse recurso, os tios usam esse recurso. E a comissão de arbitragem tem que tá ali, atenta. Tem que ficar em cima. Porque senão o jogo não flui. Não. Aí, só fica em briga e... Discussão. Entendi. Você recebeu essa plaquinha, Jaqueline, tá me alertando. Aqui, você recebeu essa plaquinha porque nada, nada, você foi a artilheira. Só isso, né? Só isso. Só... Simplesmente a artilheira da competição. Sim. Quantos gols? 24. 24. Menino do céu. Dá uma média de... Você tem uma ideia, não? Nossa. A gente faz a conta aqui. Quantos jogos ao todo? Foram... Seis, mais ou menos. Isso. Faz a conta aí, Jaqueline. 24 dividido por seis. Ou seja, uma quantidade... Poxa vida. Dá quatro gols. No mínimo, o que é no polo, algo muito expressivo, né, Ken? Menino do céu. Então, você tá exibindo com orgulho, então, essa plaquinha. Sim. Que legal. E esse time, sub... Esse time, assim, esse time adulto hoje, tem uma competição importante. Pô, Japão. Isso. E agora? E aí? Como é que fica? Vocês vão conseguir se reunir pra poder treinar? Então, isso daí a gente não sabe ainda. A gente não tem a resposta deles ainda se a gente vai participar. O que a gente tá ciente é que... A vaga tá garantida. Isso, tá garantida. O que a gente tá ciente agora é que a gente tem um pan-americano em setembro, que se a gente ganhar do Canadá, a gente ganha uma vaga pra Olimpíadas. Pra Olimpíadas? Ano que vem. Aí a gente tá mais focado nisso. O campo é um pouquinho. Então, tem esse evento. Agora é esse mesmo, né, Sheila? Tem agora esse evento em julho. No Japão é um Mundial. Ou seja, um baita de um torneio. Então, esse ainda tá meio naquela... É. Se vai, se não vai. Mas a vaga tá garantida. Tá garantida. E aí, depois, tem um outro pan-americano. Vem o Canadá de novo, que é a pedra no sapato. Sim. E se ganhar, Olimpíada? Sim. Menina do céu. Por isso que a gente tá focando mais no pan-americano. Porque a gente fez uns jogos bons com o Canadá. Sim. Então, a gente pode pensar em ganhar deles pra Olimpíadas. Como bater a seleção canadense? Tem? Ah, eu acho que a gente, com um pouco mais de treinamento, a gente consegue chegar lá. Porque é um time forte. Sim. Já, já. Bota o papo que você segura aí. É que o papo ficou interessante. É que assim, é a pedra no sapato, né? Hoje, no continente. Sim. Nesse pedaço nosso aqui. E aí, de repente, vai disputar essa vaga com eles. Sim. E pelo que você me disse, é uma seleção muito mais forte. Sim. O que que faz? Deixa o jogo mais rápido? Não, mais rápido não. Não dá. A gente tem que jogar com mais calma. Mais devagar, pensando mais. Não é acelerar o jogo. Não acelerar. Porque se a gente chuta um pouco a bola antes, a gente já toma contra-ataque. Porque elas são bem mais nadadas. Elas são muito fortes. Isso. Aí vem o tal do contra-ataque. Porque é a pedra no sapato. Sim. E se ganhar, Olimpíada. Sim. Menina do céu. Por isso que a gente tá focando mais no pan-americano. Porque a gente fez uns jogos bons com o Canadá. Sim. Então a gente pode pensar em ganhar deles pra Olimpíadas. Como bater a seleção canadense? Tem um jeito? Ah, eu acho que a gente, com um pouco mais de treinamento, a gente consegue chegar lá. Porque é um time forte. Sim. Já, já, eu bato um papo que você segura aí. É que o papo ficou interessante. É que assim, é a pedra no sapato, né? Hoje, no continente. Sim. Nesse pedaço nosso aqui. E aí, de repente, vai disputar essa vaga com eles. Sim. E pelo que você me disse, é uma seleção muito mais forte. Sim. O que que faz? Deixa o jogo mais rápido? Não, mais rápido não. Não dá. A gente tem que jogar com mais calma. Mais devagar, pensando mais. Não é acelerar o jogo. Não acelerar. Porque se a gente chuta um pouco a bola antes, a gente já toma contra-ataque. Porque elas são bem mais nadadas. Elas são muito fortes nadando. Isso. Aí vem o tal do contra-ataque. Estou usando uma linguagem, até, que é muito comum no futebol, até pra todo mundo entender. Isso. Elas vêm no contra-ataque e o contra-ataque delas é pesado. Sim. E elas estão treinando com o time mais tempo, né? Mesmo o time estando com um pouco mais renovado, mas ainda elas treinam sempre muito tempo juntas. Entendi. Elas agora estavam indo... Tinha acabado o campeonato agora, elas estavam indo pra Itália pra treinar. Nossa, coisa maluca. Sim. Assim, treinar na Itália, você vê? Ô, Sheila, nós vamos ter... Você vê a possibilidade real e concreta. Nós vamos ter molecada da BDA, certamente, porque é a base, né, da seleção brasileira. Tanto no feminino quanto no masculino. É possível, então, que os dois, o masculino, também pode chegar na Olimpíada, Sheila? Pode verbalizar que tá tudo bem. Masculino é mais difícil? É mais difícil. É mais complicado, né? É um sonho. É um sonho. Mas você vê, tá perto essa coisa. Quem, milho do céu? Tá perto, a gente tá ali, querendo. Por isso que vocês estão focando mais... Focando mais no pano. Vocês entenderam a envergadura do negócio? Às vezes a entrevista ao vivo é gostoso. Não falei com eles, eles entraram aqui, porque, né, movimentadíssimo o nosso esporte recorde interior. E aí a gente tem essa informação que eles me trouxeram. A BDA, base da seleção brasileira no adulto feminino, pode ir pras Olimpíadas o ano que vem. 2024. Poxa vida, vai ser, sem dúvida nenhuma. Então, vocês estão vendo, é esse jogo. Vocês estão focadas ali. Focadas ali. Já bateu o Canadá. Sim. Entendi. A gente ganhando do Canadá, é um jogo só. Ganhando do Canadá, a gente tá classificado pra Olimpíadas. Eu usei um pouco o amigo, né? Mas não é, não tem jeito. Não tem jeito. Elas têm a prioridade sempre, não é? Sim. Você concorda com ela? Não tem jeito. E a molecada sub-17? Fala um pouquinho. Ah, a molecada sub-17 é bem forte, né? Como já falei, tem vários amigos ali muito bons. Sobre também os Estados Unidos, né? Que sem comparação, tenho que falar toda vez dele. Quais são as competições próximas agora, pra vocês focarem? Tem o Mundial também. A gente tem o Mundial. Tem o Mundial também? Aham. Que vai acontecer quando? Acho que em julho. Em julho? Em julho também. Mas não tem nenhuma relação com essa... Isso. É uma outra situação. E aí esse Mundial pode... Enfim, pra vocês que são da base, é a hora de mostrar serviço, né? Sim, muito serviço. Chegar no time adulto. O objetivo do sub-17 é chegar no adulto. Isso. O quanto antes. Sim. Muito antes. É aí que o couro come. Sim. Porque o Átila tava de olho, né, Sheila? O Átila fica ali de olho, de repente chega no time adulto da PDA. Esse é o segredo? É. Que legal. E esse contato diário, né? Sim. Com essas feras todas. Gente, preciso agradecer. Preciso agradecer de coração. Parabenizar mais uma vez e nunca é demais repetir. E por tudo que a BDA fez. E pra vocês, evidentemente, a BDA é... Tudo. É aquele sonho sendo realizado, né? Sim. É estar vivendo um sonho. Sim. Que legal. Toda sorte do mundo pra vocês, tá? Obrigada. Obrigado, querido. Parabéns pela medalha de prata. Ah, mas é medalha... Muito pelo contrário. Quem conhece... Quem sabe, quem vive isso e sabe da dificuldade da competição, é um baita de um feito. Parabéns, Kemi. Obrigada. Parabéns. Tomara que você faça muitos gols, especialmente nesse jogo contra o Canadá. Pra... Já pensou, quem sabe a gente carimbou o passaporte pra Olímpica? Sim. Meu Deus do céu, nós vamos contar tudo. Fiquem à vontade, podem sair por aí. Obrigada. É mais assim, que show, né? Vocês entenderam? De repente, você tem um mundial agora, em julho, vaga conquistada nesse Pan-Americano, mas aí você tem, um pouco mais adiante, um outro duelo complicadíssimo que pode dar a você a possibilidade de disputar uma Olimpíada. Ou seja, é tudo aquilo que esperam os abnegados que hoje fazem do Polo Aquático. Uma atividade amplamente disputada e divulgada aqui na cidade de Bauru. Sensacional. E nós vamos estar aqui pra...